A paz do Senhor Jesus. A paz. Hoje é dia 2 do 3, 2 de março de 2024. Glória a Deus. Gratidão, meu Deus, por mais um dia. A nossa luta continua, né? Porque se você ver, pra você fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, cada dia tem uma dificuldade. Cada dia tem, né? Não é todo dia que você tá naquela alegria, pulando, que você tá, né? Vibrando. Se fosse assim, é porque não seria verdadeiro. Eu vou explicar a você. Aquele que serve a Deus, ele é afrontado. Vem pra ele o desano, né? Como eu venho falando. Vem pra ele as tentações. Vem as aflições. Né? Vem todas essas coisas no mundo. Que é pra parar. Você sabe por quê? Porque você é nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Você agora está em Cristo. Não é verdade? Você não é mais aquela pessoa. E as forças do mal, elas ficam... Quem está ali, seguindo a parte do contrário, não é tão perturbado como com quem ora. Quem ora, quem busca, quem busca, é perseguido. É perseguido. É perseguido. Até mesmo quando você faz uma oração por alguém, você recebe muitas vezes algo que vem forte. E vem ali pra, sabe, pra te deixar derrubado, pra fazer você parar. Porque você está no caminho certo, né? Louvado seja Deus. Mas que eu e você saibamos, não podemos voltar atrás. Não devemos voltar atrás. Glória a Deus. Somos novas criaturas. Né? Louvado e engrandecido seja Deus. O meu nome é Eliane. O meu nome é Bonéide. Glória a Deus. E essa é a catarro. Essa é a catarro, um cano de acordada. E eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajudem. Aleluia a Deus. Que nos ensinem e mostrem, né, na nossa mente, no nosso coração, a palavra, o significado da palavra, né, dando a gente conhecimento, para ensinar, para passar pra outra pessoa que vai assistir esse culto no lar. Posso falar uma coisa? Aham. Rapidinho. Gente, hoje eu acordei com muita dor de cabeça. Pomei meus medicamentos, voltei a dar um cochilo. Acordei com mais dor de cabeça ainda. Eu já estava a ponto de ir ao médico, porque não cessava. E Isa clamou pela minha vida, como ela sempre faz. Não deu, acho que, dez minutos. Confesso a vocês que eu achei que não ia conseguir fazer oração hoje. E estou aqui. Então, agora, Senhor Jesus. Glória a Deus. É verdade. Eu já tinha falado pra ela. Eu já tinha falado. Vai no médico. Quando a gente comia alguma coisa, isso era meio-dia, pouco, né, de uma hora. Aí você vai no hospital, porque lá você vai tomar uma injeção. Sempre eles dão aqueles remédios, assim, na veia, né. Mas eu disse a ela, sente aqui perto de mim, por favor. E ela sentou-se aqui do meu lado. E eu coloquei a mão na nuca e na cabeça dela. Sabe como é que estava? Parecendo uma panela com água fervendo. Você sente, né? O borbulhar. A pulsação. A pulsação. E eu clamei ao Senhor. Clamei com toda a minha fé. E, graças a Deus. Depois eu olhei pra ela. Não sei se ela foi olhar uma panela ali dentro. Quando ela voltou, eu já perguntei. Passou? Ela disse, tá passando. Graças a Deus. Mas é assim mesmo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que clama, recebe. Porque o Senhor, muitas das vezes, Ele responde pra nós. Ele nos abençoa bem antes da gente pedir. Porque Ele já sabe. Antes da gente pedir, clamar, Ele já sabe. Glória a Deus. Só que Ele, como eu digo a vocês, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a minha voz. Glória a Deus. Eu conheço com Deus. No silêncio, você é como eu. Antigamente, eu tinha vergonha. Olha, eu tinha vergonha de orar pras pessoas ouvirem. Eu tinha vergonha de tudo. Então, eu orava muito baixinho. E eu sempre ficava no meu quarto orando baixinho. Não é que Deus não vai ouvir se você orar baixinho. Se você derramar uma lágrima. Com todo o seu coração. Sabe, essa ligação você fez diretamente com Deus. E você não conseguiu falar. Apenas uma lágrima, um sussurro, um gemido. Saiu da sua alma. Deus ouviu. Glória a Deus. Mas é tão bom você dizer, pai, olha pra minha vida. Ô, Pai Celestial, tira toda essa frieza de mim. Ó, Pai Celestial, olhar pelos meus filhos. Continua dando livramento. Abençoando os meus netos. Pra falar em neto, hoje Maria Alice completa dois anos. A minha neta caçula. Eu até ia lá hoje à noite, mas hoje não vou não. Vou ficar por aqui. Mas eu quero clamar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa a vida da minha neta. Minha neta das mulheres, a caçula. Meu nome é Leandro. Abençoa, Senhor Maria Alice, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Aleluia, Jesus. E que ela cresça na Tua Palavra. Glória a Deus. Que ela cresça do Teu lado, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, que ela tenha saúde sempre. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, eu peço hoje, vocês que não for inscrito ainda nesse canal, se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe, né? Pra alcançar, receber todos os dias a oração que estamos aqui fazendo. Eu agradeço a Deus que Jorge está aqui participando com a gente, né? Eu espero que ele participe todos os dias. Quem foi que você disse que pediu a oração? Se eu não me engano, é Elia Vieira. Elia Vieira? Acho que é Elia Vieira. Se não for o Vieira, é ela. Ela e o esposo estão com o Covid. A Regina também, do Rio de Janeiro, eu acho que ela é a minha primeira membro, ou a segunda, porque a primeira é a esquerda e a irmã Marisa. Vamos orar por todos que estão, né? Estão. Tem muita gente com Covid. Muita gente com dentes. Por isso, meus irmãos, por amor. Obediência a Deus e por amor. E por você ser uma pessoa diferente. Você não é melhor que ninguém. Você é diferente. Glória a Deus. Não volte atrás. Continue laçando a rima. Continue orando pelos seus irmãos. Glória a Deus. Continue orando pelo seu próximo. Glórias a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder. Glória ao meu Pai Celestial. Oh Deus bendito e de poder. Glória ao Pai Celestial. Glória a Deus. Eu clamo, meu Deus, aleluia. Que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida. Operando milagres e maravilhas. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. E nele do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passar em ele e da peste perniciosa. Ele te cobrar com as suas pendas debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assolam em dia. Mil cairão a teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente por teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos dará ódio a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a ápice, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que estou encarecidamente minha morta, meu livraroei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livraroei e glorificarei. Dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. No dia chamado hoje, o Senhor te dá abundância de dias. Nos dá glória a Deus. Abundância de dias. Vamos ler a palavra de Deus. Romanos 6. Vou levantar aqui. Romanos 6, no versículo 5 até o 7. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também os seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O 7 diz, porque aquele que está morto, está justificado no pecado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Né? Você é uma nova criatura. Glórias a Deus. Gente, é domingo, foi dia 25, né? De fevereiro. Domingo fez um ano que eu desci as águas. Glórias a Deus. Gente, quando o pastor falou assim, faz um ano hoje do batismo, Ivone disse, eita, foi mesmo. Aí foi que eu fui me lembrar. Porque não existe momento mais lindo, para mim, do que o dia de tomar a santa ceia. Do que o dia de cear ali com os irmãos. E aquele dia que eu desci as águas, vocês não imaginam. Eu tive muito medo ali de descer naquela piscina, pelo meu tamanho, por eu achar que eu não ia ter equilíbrio, que os irmãos não iam conseguir me segurar. Mas vocês não sabem a emoção, a alegria que eu senti em descer as águas. E saber que naquele momento eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Glórias a Deus. Se eu tomei essa decisão, eu fiquei bastante tempo sem querer ir, não era por nada. É porque eu achava que não estava na hora. Efésios 4, no versículo 22, diz assim, Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Você não pode servir a Deus de qualquer jeito, meu irmão, minha irmã. Não pode. Não adianta, sabe? Você tá lá e cá. Eu quero cantar as firmes promessas, que é o número 107, e depois nós vamos louvar o 447. Se eu não me engano, é o 447, né? É. Firmes nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, Fico na dispensação do seu amor, Firmes nas promessas de Jesus, Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, 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 Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo Firme, firme, firme nas promessas de Jesus Firme, firme nas promessas sempre vejo assim Purificação no sangue para mim Plena liberdade em Jesus, sem fim Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo Firme, firme, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Em amor ligado com a sua cruz Cada dia mais alegro-me na luz Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo Firme, firme, firme nas promessas de Jesus Aleluia, louvado, engrandecido seja Deus Número 440 e 7 Nasceu de novo Como pode um homem adulto nascer de novo Pois é, meu irmão Minha irmã É quando ele entrega a sua vida pra Jesus E ele larga qualquer pecado Ele abandona qualquer coisa Ele, a carne dele pode até gritar Pra ele participar de qualquer coisa Mas se ele sabe que só em Cristo tem a salvação Aleluia, Jesus E que ele vai ser uma nova criatura Glória a Deus Esse louvor eu ofereço Primeiramente pra Deus Pra nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Espírito Santo E também para Maria Luísa Que é uma menina Que não perde um culto Um vídeo, né? Nasceste de novo Anda já com Deus Pertences ao povo Que vai para os céus Tens a lei escrita Se o caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Tu não demores Vem No portal da vida Cristo acharás Ao fim dar a lida Lá no céu Tu estarás Glória Eu creio, meu Deus Já desceste as águas Passaste o Jordão Tens ainda mágoas No teu coração Fostes batizado Como foi Jesus Segue ao seu lado Para o céu de luz Se o caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Não demores Vem No portal da vida Cristo acharás Ao fim dar a lida Lá no céu Tu estarás Glória a Deus O poder vindouro Recebeste já Tens o teu tesouro Escondido lá Vida de vitória Vive já com Deus Marchas para a glória Andas para os céus Se o caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Tudo está feito Não demores Vem No portal da vida Cristo acharás Ao fim dar a lida Lá no céu Tu estarás Glória a Deus Aleluia Ao ouvir o brado Eis que Cristo vem Tens-te preparado Pra dizer amém Ao ver teu vestido Clara é tua luz Canta com os remidos Vem Senhor Jesus Se o caminho é estreito Se o caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Não demores Vem No portal da vida Cristo acharás Ao fim dar a lida Lá no céu Tu estarás Grande Deus Deixa eu falar algo aqui Antes que me passe pela cabeça Eu senti de falar algo Tem uma pessoa que ouviu Esse louvor E ela sentiu muito grande A presença do Espírito Santo E ela está afastada Ela se afastou Se você soubesse Quanto Jesus espera E aguarda você voltar Ele está com saudade Ele está com saudade De você E da sua voz Eu não sei qual é a maneira O que foi que te fez Se afastar dos caminhos do Senhor Mas saiba que Você tem que olhar somente pra Jesus Aleluia Jesus E mesmo numa empresa Quando a gente entra numa empresa Se o seu alvo não for o seu trabalho Ali a sua responsabilidade Você não fica Porque até nos empregos mesmo No lugar onde a gente está Sempre tem alguém que se levanta Pra atrapalhar a nossa vida Seja ela de qualquer jeito Não tem? Sempre tem Seu alvo é Jesus Volte Se tiver que pedir perdão pra alguém Peça O pastor Não seita a igreja Volte Volte Encontre Jesus Enquanto você pode Senhor Deus Todo-Poderoso Aleluia Jesus Celestial Oh Deus Oh Deus bendito E de poder e glória Estamos aqui Meu Deus Clamando Jesus Pelo nosso escrito Os abençoadores Aqueles que são membros Aleluia Aqueles Meu Deus Que são O nosso próximo Estamos orando por vocês E eu peço Meu Deus Nessa hora Ouve Ouve e responde Pai O meu clamor O nosso clamor Glória a Deus Eu sei que o Senhor vai responder Que o Senhor já colocou a sua mão Santa e poderosa Aleluia Sobre essa vida Que está aí com o vírus Como é a vida da Regina E da outra irmã também Que está Com ela e o esposo E os que a gente não sabe Sim E aqueles que a gente não sabe Que estão com dengue Criançada com catapora Quem está aí Com qualquer tipo de vírus De infecção De inflamação Aleluia Jesus De bactéria Oh Jesus Tem bactéria que se arranja No espômago E vai prejudicando a pessoa No intestino Eu repreendo em nome de Jesus A infecção urinária Aleluia Jesus Eu repreendo as bactérias Os vírus Em nome de Jesus Pai Celestial Sabemos que esse vírus Para se livrarmos dele Temos que estar Fortalecidos Temos que estar Com uma boa imunidade Aleluia Jesus Nos fortalece E nos encoraja Sabedoria Pai Para fazermos ali Os nossos caldos Com bastante alho Com ascoida Para se fortalecer Aleluia Jesus Para não vir ter nada E aquele meu Deus Que sofreu Com a chikungunya Com a irmã Cleus E outras pessoas Que ficaram aí Com a sequela A sequela do Covid Tem pessoas Que ficou com falta de ar Como nós mesmo Que ficou com cansaço Excessivo Com dor na junta Nas pernas Com aceleração No coração Senhor meu Deus E meu Pai Pedimos a Tua cura A Tua libertação Em nome de Jesus A insônia A ansiedade A síndrome do pânico Toda a depressão Meu Deus Aleluia Jesus Que de um tempo Para cá Se multiplicou Caia por terra Hoje Em nome de Jesus Glória a Deus Toca nele E toca nela Jesus Curando e libertando Abençoa Deus Bendito Nosso final de semana Abençoa Jesus Dando livramento Jovens Jovens esses Que a gente Já foi jovem Também sabe Que a pessoa vive Duvidando Como é Vive provocando O mundo Né E a gente não pensa Quando é novo Não pensa Nas consequências Continua dando livramento Nosso jovens Segura nesse volante Pai Segura Nessa moto Que é onde estão Os teus filhos Nosso filho Jesus Ali dirigindo Louvado seja Deus Abençoa Senhor A nossa família Abrindo porta Jesus Preparando uma mesa No deserto Para aquele que está Desesperado Senhor Essa pessoa Que tem contas E não sabe O que fazer Já pensou De todo jeito Visita a irmã Cátia Lá do interior Que eu esqueci Donde ela mora É Sorocaba Né A irmã Cátia Levou um golpe Ali de 3 mil reais Parece E ela estava Fazendo comida Para vender Ô meu Deus Toca nessa pessoa Aleluia Senhor Toca Jesus No oculto Que a cabeça dela Ali esquente Pensando Em devolver Meu Deus Isso que ela fez Com a irmã Cátia Ela tem precisão Jesus Ô meu Deus Cuida-lhe da tua filha Cuida-lhe da tua filha Em nome de Jesus Abençoa a nossa igreja Em nome de Jesus Cenáculo de avivamento Arméria e chama Todos os membros E os pastores Aqui nessa vizinhança Jesus Abençoa Os nossos vizinhos Olhe sempre Pelos seus vizinhos Glória a Deus Nada melhor Do que você viver Numa boa vizinhança Em nome de Jesus E você ver Que alguém Não está Né Ali na presença De Deus Peça a Deus Para ter um encontro Com ele Glória a Deus Para que também Tenha salvação Glória a Deus Não pense só em você Não Não pense só em você Não é só você Que precisa se salvar Ore Ah, mas ele não quer saber Mas não é você Vá orando Que Deus vai salvar Louvado seja Deus Abençoa Jesus A família da Ivoneide Continua com as mãos Estendidas Abençoa Jesus Senhor Jorge A vida da Ivoneide A minha vida Minha filha Meu gerro Senhor Eu repreendo Todo o mal Da vida da minha filha Em nome de Jesus Da vida do meu netinho Leandro Toda palavra Ao contrário Aleluia Jesus Toda a humildade Meu Deus Contra eles Em nome de Jesus Abençoa meus filhos E noras Netos e bisnetos Glória a Deus Minha mãe Toda minha parentela Em nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Vamos beber a nossa água Que foi consagrada Pelo poder de Deus Aleluia Jesus Através dessa oração Eu creio Continua meu Deus Trabalhando Todo em nosso favor Completando a obra Em nossas vidas Em nome de Jesus Amém Fiquem com Deus E até amanhã Amém 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 Obrigado.